E é isso galera, estamos na era mágica dessa vez, vamos se tornar um mago, vamos ver se nessa a gente se dá bem, já que não precisa acertar o hit né? Vamos lá galera, vamos ver o que nos aguarda nesse modpack mágico certo, lembrando que aqui não vale dano melee, não tem espada, não tem escudo, é só varinha, só magia, então a gente vai ter uma luta aí de ataque a longa distância, vai ser bacana. Aí galera, estamos andando aqui, o Deletinho falou pra gente morar junto com ele galera, mas eu não sei se eu vou morar lá não cara, eu acho que eu não vou morar lá não mano, aqui tem vários biomas da hora, tá ligado? Eu acho que eu vou morar num desses biomas coloridos aí ó, esse pavale mano, olha que bioma bonito, olha essas flores aqui galera, que bonita, aí você vai soltando partículas infinitamente, muito da hora cara, olha que lugar bonito mano, a gente vai morar num lugar bonito dessa vez galera, não vai morar num lugar feio não mano, vou procurar um lugar cheio de flor, aqui é um bioma de flor, que nem a gente morou no primal tá ligado? Olha aqui galera, olha, o que que é isso aí? Uh mano, será que é a casa de alguém? Ixi, a porta tá aberta hein, opa, deixaram cozinhando aqui ó, ah que beleza hein galera, uhum, 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 todas as minhas, só faltou de encantamento hein, se tivesse de encantamento era GG velho, que é de encantamento a gente precisa pra fazer as poções né mano? Eita, vamos ficar aqui por hoje, passar essa noite aqui, não sei que casa que é essa daqui, mas enfim, vamos passar essa noite aqui, olha, 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 que da hora, Moon Bloom cara, olha que bonitinha, iiii, bonitinha Moon Bloom Uhum, quebrar aqui, pra descer, e a gente desce com ela, os minérios pra gente conseguir fazer as coisas do Moon Artifact, vamos minerar um pouquinho galera, vamos ver se a gente acha algumas coisas, olha, dropa essa bolsa aí, nossa, o zumbi de mochila velho Eita, dropou mochilinha, ele dropou mochilinha, healer punch, ah, é uma mochilinha que heala, aí galera, olha que maravilha, já chama aqui as coisas mano, aí sim cara, aí sim mano, olha aí, vou levar até o balzinho filho, já chama aqui umas coisas boas filho, falei, pronto, já temos a mochilinha, GG galera, já temos a mochilinha, por isso que é bom, mina é sempre bom galera, a gente sempre acha A gente acha coisas boas, ó, já temos o diamante, já podemos pegar água, já podemos pegar lava, GG velho, GG demais, e achei galera, achei finalmente o lugar onde a gente vai morar, olha que lugar mais lindo galera Que coisa linda, é aqui que a gente vai morar, certo, eu não vou morar junto com os caras, vou colocar um stone global, se eles quiserem vir aqui eles vêm, que eu acho que não vai acontecer, mas é aqui que a gente vai morar velho Olha que lugar maravilhoso, nossa, tem ursos pandas aqui cara, que da hora velho, vou deixar os pandinhas aí ó, a gente já tem aqui uns bambus, procurar aqui uma montanha, eu não vou construir a casa agora tá, pra quem quiser saber a gente vai construir a casa na live que acontece todos os dias na Twitch 7 e meia da noite Então o que a gente vai fazer agora, a gente vai colocar aqui uns baús, aí galera, finalmente achei o que pode salvar a gente hein, tomara que ninguém tenha vindo aqui cara, essas dungeons são bem difíceis, mas tem muita coisa velho Então o que a gente vai fazer, a gente vai deixar a nossa craft tema aqui em cima, vai fazer baús aqui, pra gente usar esse aqui como se fosse uma sala pra gente guardar as coisas, esse aqui mesmo já vou guardar tudo aqui ó, belezura, qualquer coisa na volta aqui mano Vambora galera, nossa mano, que medo velho, pelo visto ninguém desceu aqui, vindo barulho de água, ah não, barulho de água não velho, opa, já caiu aí já, iluminar, iluminar, caraca, aquele cara ali tá grande demais hein mano, caraca mano, que bicho é esse? Esse é boss velho, olha o tamanho desse cara, caraca, zumbi gigante velho, tome, não é tão forte não, uuuh, olha o que ele achou, nossa, nossa, achou muito loot, achamos muita coisa, o que tem aqui, isso aqui é armadilha hein, eu tô com cara de armadilha isso aqui, ó, minha maravilha, olha, caraca maluco, blocos e blocos de esmeralda, nossa, vamos achar uma vida, vamos trocar, tem que tomar cuidado aqui que tem armadilha essas coisas viu galera, tem armadilha galera, tem armadilha, sempre bastante cuidado, já temos livros pra encantar, temos spawner, spawner vai sobrar, tá ligado, nem precisa esquentar que spawner vai sobrar, cara, eu queria muito isso velho, é galera, tem mais caminho pra seguir, mas já deu pra perceber que essa dungeon não tá com nada, tá ligado, já deu pra perceber isso, essa dungeon não tá com nada mano, certo, a gente já foi em tudo lugar, já explorou tudo, e não tem baú bom mano, então o que a gente vai fazer, vamos tomar essa poção aqui ó, pra gente voltar pro nosso spawn point, eita, você vai longe desse jeito hein, vamos lá galera, vamos voltar pro spawn point, ah não, é, a gente vai ter que voltar pra lá, descarregar e voltar pra cá, vocês viram aí né, bom demais, vamos deixar tudo aqui ó, lute pra caramba, maneiraço, Deixei aqui galera, nossos ferros cozinhando, porque a gente vai fazer o seguinte cara, vamos fazer uma cage galera, a gente vai precisar pegar areia, e vai precisar pegar também clay, muita clay e muita areia, tá ligado, eu sei que tem um riozinho ali na frente, Vamos pegar aqui, aqui na frente tem um riozinho, vamos pegar clay, pronto, pegamos areia, pegamos clay, vamos voltar pra casa, vamos fazer aquele, esse potinho aqui, dois dele, e agora a gente vai colocar a terracota em volta dele, simples assim, e faz o nosso botão de pote, coloca ele aqui com hopper, e faz o botão de pote com hopper, tá, vamos colocar um balzinho meu, não quero quebrar o bioma mano, vou colocar aqui ó, balzinho com o botão de pote, vamos colocar aqui a dirt dentro, e vamos ver se dá pra colocar uma muda mano, cadê a muda? Ai mano, não dá cara, tá bom, já que não tem madeira infinita, vamos ver, vamos plantar alguma coisa aqui, cadê a cenourinha? Cenoura dá, vamos plantar cenoura mesmo, a gente vai ter cenoura infinita, tá bom, não dá pra plantar árvore cara, eu pensei que podia ter madeira infinita, mas enfim, tá, não dá, mas agora o que a gente vai fazer é o seguinte, deixa eu colocar aqui um vidro pra cozinhar aqui né, e a gente vai fazer a cage cara, eu quero fazer uma cage de lã, pra gente poder fazer nossa casa velho, nossa casa vai lã azul, tá ligado? Então, belezinha mano, belezinha, 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 deixa eu fazer aqui uns iron nuggets, vamos, vamos colocar ele aqui no meio, circular com ferro, que a gente precisa de um corante branco, não tem problema, temos aqui a nossa seringa DNA sample, certo? E aí a gente vai fazer nosso cage mano, esse cage aqui, esse outro aqui é com hopper embaixo, não tem, tá ligado? Então, vamos colocar, vamos improvisar, eu não tenho redstone mano, tem que achar redstone, não achei redstone ainda, galera, achei aqui a de takuja, vamos pegar, aí pegamos, peguei duas redstone com o deletinho, beleza? E agora a gente consegue fazer a cage com o hopper mano, que é a cage que vai tirar os itens, essa aqui é a melhor que tem, beleza? Deixa eu ver, dá um baú aqui, cadê um baúzinho? Fazer um baúzinho aqui, e agora sim a gente tem a cage certa, certo? Vamos colocar a cage aqui, que é uma gaiola, nada mais do que uma gaiola, nosso hail bail e a seringa lá dentro, e aí vai começar a spawnar uma chipzinha bem pequenininha, vocês estão vendo ali ó, olha lá, ela vai spawnando bem pequenininha ali ó, ela vai spawnando, vai spawnando, vai spawnando não, vai crescendo, em todos os mobs nem uma gaiola galera, a gente consegue qualquer mob dentro de uma gaiola, e quando chegar no máximo, vocês vão ver ó, quando chegar no máximo, olha lá, ela desapareceu, e aí o loot vai tá aqui dentro, olha que maravilha, quando chega no máximo, o loot cai aqui dentro, Da mesma forma que o pote, olha que maravilha, já temos comida infinita e lã infinita, e a gente vai fazer essa branca, mas depois, a gente vai fazer todas as cores que a gente precisa, no caso azul, as duas tonalidades de azul, a gente vai fazer mais cage, vamos atrás de mais ferro, mais cage, e vamos fazer as duas azuis também, as duas azuis que a gente quer, pra fazer nossa casa, que vai ter um telhado azul, duas tonalidades de azul diferente, certo galera? Mas é isso, já temos duas farmzinhas rodando, comida e, é, recurso de bloco pra construir, infinito, e assim a gente vai, o meu objetivo é fazer todas as cage pra gente precisar fazer mob trap, beleza? E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, vejo vocês no próximo, um grande abraço e valeu! Tchau!